E quem quer aproveitar essa energia desse mês de renascer? Você tem uma sugestão de algum banho? Alguma coisa que a gente pode fazer para atrair essa energia gostosa? Então, esse mês de setembro, o que vocês podem estar fazendo? É um banho, no caso as mulheres, né? É sete rosas vermelhas. Acho que eu já ensinei no ano passado, eu adoro esse banho. Sete rosas vermelhas, sete pedaços de canela em pau, sete cravos da índia e um punhado de coentro. Ferve tudo, esse banho é um banho de pombogira. A essência do coentro vai ajudar a abrir o lado financeiro, ativar o lado sexual e trazer, assim, mais prazer sexual. Trazer o lado feminino de volta. Então, esse banho, acrescentando o coentro, ele ajuda a ativar o lado feminino. Então, é muito bom para atrair amor, para trazer sexualidade, para trazer autoestima e o melhor de tudo, para você acordar com aquele entusiasmo, com aquele prazer de viver o dia. Então, esse banho, se vocês puderem tomar todas as segundas-feiras do mês de setembro, é um banho ótimo, porém regido por padilha. É um banho para trazer entusiasmo, tirar a depressão, tirar o lado pessimismo, tirar aquele lado ranzento, que muitas mulheres são muito mal-humoradas, né? E, às vezes, não sabem nem porquê. Então, tem aquele lado, bom dia, por quê? Reclama de tudo, nada tá bom, questiona tudo. Então, isso, quando começa a ocorrer no lado feminino, já significa que a autoestima já foi embora, já zerou. Então, o que precisa? Precisa você trazer de volta o lado mulher. Porque, se não, Deus me lhe guarde, se você deixar essa energia se contaminar, você acaba aí se tornando uma pessoa depressiva, amarga, né? Nesse ritual de estudo... É só para a mulher, Vandir? Esse banho é só para a mulher? Esse banho é só para a mulher. Só para a mulher. E nós? E nós? Não vamos ter um banho para a gente? Eu vou ensinar. Eu ensino. Esse é só para a mulher mesmo. O homem não toma, porque não vai dar certo mesmo. O coentro, né? Ele traz muito o lado... O coentro na comida, no feijão, ele ajuda muito a vibrar o lado feminino, a trazer a sorte, a sexualidade, a autoestima. Então, procure aí aproveitar, explorar bem essa erva, né? Que é o coentro, tanto no banho quanto nos alimentos, vai ajudar muito. Lado masculino. Os filhotes, o que vocês vão fazer? Vocês vão, toda segunda-feira, cortar sete pedaços... Ou três, pode ser? Ou três ou sete pedaços de espada de Ogum. Sete pétalas de rosas brancas. Três anis estrelado. E vai ferver tudo isso. Após fervido, vocês coam. E tomem esse banho após o banho de higiene, do pescoço para baixo. E acenda duas velas. Uma vermelha palito, para Ogum. Uma branca palito, para Exu. Pedindo ali que abra e que prospere os seus caminhos. Tanto no amor, quanto no financeiro. Esse é o banho masculino da primavera. Que para homem vai ajudar muito. Também na sexualidade. Principalmente homens que têm potência sexual. Isso ajuda muito. Às vezes tem ereção precoce. Aquela coisa toda, muito desagradável. Mas que infelizmente acabou correndo. Esse banho lhe ajuda muito. E também a ter foco. Para atrair o dinheiro. E para abrir os caminhos materiais. Muito bom. Lado masculino. Olá, filhotes. Estou passando, em primeiro lugar. Para agradecer vocês por todo esse carinho. Esse mês faz um ano de ritual online. Porque o presencial, são 28 anos de rituais presenciais. Então, filhotes, nós vamos voltar com todo o prazer do mundo para o começo. De um ano atrás, onde tudo começou. Um ritual online de abertura de caminhos. Onde o guardião, o dirigente desse trabalho é Exu. Então, agora esse mês, vamos estar aí comemorando um ano de ritual online. Agradecendo a esse mestre, Exu. Principalmente o nosso amado Tranca Rua das Almas. Sem Exu, não se faz nada. As pessoas têm muito medo de Exu. Teme essa palavra Exu. Acha que é o demônio. Ou acha que é o trevoso. Ou acha que é o ser da maldade. Não. Exu, ele é vida. Exu, ele é caminho. Exu, ele é o símbolo da riqueza. Exu, ele é o símbolo dos caminhos, das prosperidade. Então, tudo na nossa religião, sem Exu, nada se faz. Então, não adianta. Qualquer trabalho que você faça, nós, dirigente, né? A gente tem que convocar primeiro o quê? A força de Exu. Porque ele é o senhor dos caminhos. Então, não adianta você querer ignorar essa proteção. Porque sem ela, você não vai fazer nada. Porque ele é o dono da chave. Ele é o dono da porteira. Ele é o dono da estrada. Então, Exu, ele não só nos traz a abertura de caminho, como ele nos traz o movimento, a vida, a prosperidade. Exu, Exu, ele é tudo. Exu, ele é o senhor do caminho, da riqueza, da prosperidade. Exu, tudo relacionado, filhotes, ao lado material, é Exu quem rege. É ele quem nos traz toda essa movimentação de riqueza, de abertura, de proteção. Então, Exu, ele não só nos traz as alegrias, em gerais, relacionadas ao lado financeiro, como ele também é o senhor da prosperidade. Então, a partir do momento que você traz Exu para a tua vida, automaticamente você está se livrando de inveja, olho gordo, obras de macumbaria. Porque Exu, ele também, ele é o senhor da defesa, da proteção. Onde nos livra também das energias de trevosos, energias de obsessores, energias de Kizila. Ou seja, Exu, a partir do momento que vocês cuidam de Exu, vocês têm essa ligação e essa proteção, né? É eles que nos guardam contra a inveja, contra cargas negativas, contra negatividades. Vai ser bom também nesse ritual, como eu prometi para vocês, que em todos os rituais eu vou estar ensinando um pouquinho de mirongas. Mirongas simples e que feita com fé vai fazer um grande resultado. Banhos, trabalhos para amor, trabalho para o lado financeiro. Eu vou estar ensinando nesse ritual, principalmente trabalho para a área financeira, onde vocês podem estar fazendo em casa mesmo. E o mais interessante nesse ritual é que o trabalho, o foco maior de Exu é de abrir todos os caminhos e de trancar toda a negatividade, toda a maldade, todas as maldições. Nos livrarmos, né? Desses ataques de pessoas larventas, né? Porque estão aumentando demais essas pessoas. E a tendência do mundo, a gente tem que orar e mijar muito, porque essas pessoas regidas por larvas astrais, a tendência é de aumentar muito diante da Terra. Porque o mundo em si, ele está entrando num grau de transformação muito grande, onde muitas coisas boas estão surgindo. Essas pessoas contaminadas por essas larvas, elas também estão se manifestando e tendo aí uma expansão. Então a gente tem que orar, vigiar e pedir para Exu nos livrar, né? Dessas pessoas, são pessoas pessimistas, pessoas que não podem ver o sucesso do outro, que critica, julga. Então, de repente, você está ali clareando, estrelando, entra ali para te julgar, para te criticar, sem ao menos te conhecer. Por quê? Elas não têm visão, eles não têm noção do que está acontecendo, que são pessoas que já estão com o cérebro em si, o coronário, literalmente contaminado por essas larvas. Então eu digo, assim, que em todo esse tempo de mediunidade, já lidei com obsessores, mas essa geração nova da espiritualidade, que são as larvas astrais, são as piores. São pessoas tóxicas, que invadem a tua vida, te julgam, te criticam, se ao menos te conhecer. E não pode ver você brilhando, que elas vão lá tentando te atrapalhar. É pior do que a inveja, pior do que o olho gordo. Entra agora essa nova praga, né? Que chamamos, Deus me desguarde, mas é uma nova praga que o universo está recebendo. Então essas pessoas sendo, essas pessoas contaminadas por essas larvas, nós vamos pedir pra Exu, pra que nos livre dessas pessoas, pra que nos afaste dessas pessoas, e que traga pra nossas vidas a proteção, o amparo, né? Porque a gente vai fazer no dia 24 de setembro, e na verdade já é a semana da primavera. Primavera é o quê? O renascimento, o brilho, a prosperidade. Então eu fiquei mais feliz ainda, porque a gente vai fazer um ritual de caminho, na vibração de Exu, numa lua maravilhosa, e com a chegada da primavera. A primavera, nos rituais de magia, traz uma força muito grande. Porque todos vocês que querem a renovação, que querem o brilho, que querem a alegria, não tem coisa melhor que fazer os trabalhos na primavera. Então a primavera, ela renasce, ela traz as flores, o encanto, o cheiro gostoso daquela natureza, né? Daquela primavera deliciosa. Então esse ritual, melhor do que o ano passado, é com a entrada e na semana da primavera. Então, filhotes, eu conto com todos vocês, pra fazer parte desse ritual de caminhos, com o nosso mestre, Tranca Rua das Almas. Ele é o dono da rua, Laru, Exu! Exu é Mojubá! Saravá Exu, Exu é Mojubá! O sino da igrejinha faz Belém, Blém Blom! O sino da igrejinha faz Belém, Blém Blom! Deu meia noite, o galo já cantou! Seu tranca-ruas que é o dono da girar, Oi, corre, girar, Que o maior ao mandou!